E ó, mais uma vez, o grupo Pelada na Veia aqui ó, meu amigo Luciano, Baiano e Everton, sofrendo aqui, subindo aqui ó, vejo chinês aqui gente ó, faltou você Marcos aqui ó. É vá a baininha, o sacinho dele vai embora. Bom dia meninas, bom dia. Isso aí Baiano. Força compadre. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Lu, aí você mesmo aí cara, fala alguma coisa aí, para a Max, ué. E você mano? E você mano? Por que a sua falta mano? E você Baiano? Correu mano, sofrendo. E você não né? É. Bom dia rapaziada, é isso aí mais uma vez aqui ó. Não é muito minha praia não. Meu amigo aqui Baiano, que sofrimento né? Sabe o que é né? Baiano, coitado ó. Só reta. Só reta mesmo. Sugador danado de reta. Né Baiano Luciano? Fala para ele Luciano. Minha língua tá lá embaixo. Agora falou em subida, coitado ó. Tá morto aqui do lado daqui ó. E eu tô rindo aqui ó. Com a mão só, filmando rapaziada. Tô aí ó. Cadê você Samuel? Isso aí ó. O Pierre. Isso aí. Aqui é a sua área mano. Vem. Vem. É isso aí. Vem me treinar mano. Valeu. Tamo junto. Ó. Tava o miófito lá ó. O Évito é brabo de subida lá. Nem começou hein. Como é que vai. Nem começou a brincadeira ainda gente. Vambora. É isso aí. Mais um dia aí. Na graça de Deus né. Isso foi muito bom. Subiu muito bom e gostoso. Fábio você meu amigo. É para estar aqui também ó. Subindo aqui ó. A gente aqui ó. A vista negra que é teu forte irmão. Aquele abraço aí. Valeu. 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 Aí. Me filmo agora. Me filmo agora aqui. Me filmo aí. Fala aí. Fala aí. Aí o neto aí ó. Vou dar na cabeça dele. Ele me dá na cabeça na subida. E vou regaçar ele na reta. Tamo junto. A Luciano sofrendo coitado. É. Isso aí. Isso aí. Isso aí. O neto aí ó. A batata da perna dele como é que tá estourando. A veia. A varize dele estourou. Tá sofrendo aqui moleque. Valeu gente. Aquele bom dia aí. E tamo junto. Pedão na veia. Tamo junto aí rapaziada. Hã. Hã.